Música Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, é o seguinte, vídeo de unboxing galera, eu adoro vídeo de unboxing A galera que acompanha aí sabe E aí é o seguinte galera, loja Edifier galera, chegou o fone galera Olha o fone aqui, fone da Edifier que eu comprei pra melhorar muito as gameplays galera Principalmente os jogos da Liga Pestubris, melhorar o áudio assim 100% Então vou fazer um unboxing aqui pra mostrar pra vocês realmente a qualidade E tá falando um pouquinho desse parceiro aí da Liga Pestubris, beleza? Beleza? Então galera é o seguinte, vou deixar aí uma vinhetinha aí falando da Edifier E logo depois a gente abre isso aqui, beleza? Então vambora Música Galera, tá aqui, olha que fone lindo galera, não sério, olha Edifier G4, olha lá, 7.1 Multichannel Gaming Headphones Top demais, caixinha, ó, caixinha top Edifier Game, aqui atrás com algumas descrições Beleza? Aqui ó, código de bar, tudo bacaninha Selo, tudo autenticado, bacana E dos dois lados, game aqui ó Live to game Beleza? Então vamos abrir aqui galera, pra gente ver Esse fone Topping Vamos abrir aqui Acho que agora foi Tem que cortar aqui do lado né Zord Seu orelha Pronto Acho que agora foi Aí Aqui ó, aberta a caixa Beleza? E aí aqui ó, já tem um papelzinho aqui Game Headphones Ah tá, aqui tá ensinando algumas coisas Tem várias linguagens English Mas tá bom, tá aqui ó Beleza? Edifier G4 Aí aqui O que nós temos aqui? Aqui nós já temos o bruto Isso, aqui ó Caixa vazia Beleza? E aqui tá o bruto galera Olha que lindo o fone Não, sério Dá uma bicada no fone Que lindo Ó Lindão Né? Então vamos aqui ó Abrir aqui Vamos abrir aqui embaixo Boa E aí já puxamos o fone Tá aqui Galera do céu Não, sério Não, sério Dá uma bicada nesse fone aqui Olha Que qualidade Top Aqui ó Movimento desse lado Movimento desse Nós temos o microfone Que ele é embutido E ele é Flexível Olha Que top Não, sério Bica aqui Deixa eu colocar aqui Nossa Ele tem uma acústica linda Aqui ó Microfonezinho aqui ó Você põe mais afastado Se quiser gritar Se quiser falar mais próximo aqui E recolhe o microfone Olha isso E aí volta de novo E vem Top demais galera Aí aqui nós temos O cabo Que ele é Bem grande O cabo é USB né galera Então Vou usar no meu play lá por exemplo Só instalar no play Olha aqui Temos aqui ó On E off Aqui do lado o volume On e off Que top galera Muito top mesmo Não, sério Galera E eles se eu não me engano Deixa eu só Testar aqui no computador Pra ver se ele vai acender as luzes Olha Acendeu as luzes Esse é o site Do Edifier tá Loja Edifier Então tá aqui ó Telefone Frete grátis E compras a partir de R$199 E esse aqui é o fone que a gente comprou Aí ó Edifier Headset Gamer 4 Tem ele nas cores branca Tem ele nas cores vermelha e preta E verde e preta Eu escolhi o verde e preto Achei bacana Gostei muito Principalmente do fato Do microfone ser embutido aqui E ele ser bem flexível E tá aí galera R$329 Vocês tem desconto de 10% Se você digitar No código lá Pestubulus Na verdade é no site tudo Né galera Então tem muita coisa aqui galera Fone de ouvido Que ó Monitor Som portátil Caixa de som bluetooth Quer dizer Galera Vale muito a pena Eu E todos da Liga Pestubulus Recomendamos A loja Edifier Então se você puder Dar uma moral Dar uma conferida Se você tá precisando aí De um produto de alta qualidade Eu indico a Edifier E esse fone aqui galera Pra galera que faz gameplay A galera realmente que joga os jogos E querem ter aquela imersão Realmente Vale a pena Porque Você fica por dentro mesmo Do jogo Só escutando o jogo Ótimo pra comunicação Com os colegas também Beleza? E aí é o seguinte galera Eu vou mostrar pra vocês A diferença real do som Tá? Então É Já vou encerrando por aqui Já pedindo pra você Deixar o like Se inscrever no canal Dar essa moral aí Conferir Sobre os produtos da Edifier Principalmente esse fone aqui Dizer que tô imensamente satisfeito Por conseguir esse fone E agora Vai melhorar demais As minhas gameplays E eu vou mostrar pra vocês agora Depois de encerrar o vídeo A diferença Tá? Vou gravar ali 30 segundinhos Com o meu microfone normal Aqui ó Que é esse aqui Que eu gravo E com o som Do 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 fone Beleza? E aí 30 segundinhos Só pra vocês verem a diferença Mas é isso galera Agradeço a todos Não se esqueça De assistir Aos jogos Da Pestubris A se inscrever em todos os canais E aí Nos nossos parceiros também Beleza? Então é isso galera Muito obrigado aí A galera da Edifier Show de bola demais Tamo junto E é isso aí galera Valeu Falou Até mais Fala seus putos Beleza? Zord Games na área Galera Tô testando aqui Mas por enquanto Esse ainda é o microfone Que eu uso normal Microfone de lapela Que não é O fone Da Edifier Não Viu galera? Então tô falando aqui Rapidamente Vou aumentar o tom de voz Dar uma berrada Só pra dar uma testada Realmente Pra vocês verem A diferença da qualidade Beleza? Agora Vou voltar Com o fone Da Edifier Ok? Valeu Fala seus putos Beleza? Zord Games na área Galera De volta com mais um vídeo Galera Tô testando o fone Da Edifier aí Então eu vou fazer Uns barulhos Meio estranhos Só pra testar Realmente E vocês tão vendo aí Que realmente A qualidade é top Galera Então Se você realmente Tava em dúvida Entre comprar um fone Aí E comprar o fone Da Edifier Nas lojas Da Edifier Eu indico demais É um fone top Galera Então vale muito a pena E aproveita aí O desconto Que a Pestubris Conseguiu aí Junto As lojas Edifier Então é isso galera Só mesmo pra testar Vocês vão ver A qualidade realmente Durante Os jogos agora Da Pestubris E outros jogos Que eu vier a gravar Mas é isso galera Muito obrigado a todos Valeu E é nóis